Ainda no sábado, Internacional e Corinthians do Beira-Rio, 30 minutos do segundo tempo, Luiz Carlos Vink bate o escanteio, Linhoa sobe, cabeceia no ângulo, Internacional 1 a 0. Depois do gol, Mauro do Corinthians agrediu o Cuca do Internacional, que revidou no tumulto o corintiano Fabinho, o 7, foi quem mais bateu, mas o juiz Márcio Rezende expulsou apenas Mauro e Cuca. Nos descontos, Tupanzinho é derrubado por Zé Carlos dentro da área, o juiz marca pênalti, tá aí o pênalti. Neto vai lá, cobra no canto e empata o jogo, Internacional 1, Corinthians 1, placar final.